Agora eu vou falar do segundo caso. Uma mulher que levou oito tiros lá na Vila Sotá, em Jaboatão dos Guararapes, foi socorrida, mas morreu no hospital. E antes de morrer, chegou a conversar com a polícia sobre o crime. Os policiais encontraram nos objetos desta mulher uma carteirinha de que ela era acompanhante de um preso. Ou seja, ela tinha aquela carteira para autorizar ela a visitar um preso. Vejam aí. Cristiane Lopes da Silva, nascimento de 33 anos, foi atingida por oito tiros. Os disparos acertaram a cabeça, o pescoço, os braços e a barriga da vítima. A mulher foi baleada bem próximo à casa onde morava, que fica na Vila Sotá, no bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes. Ela recebeu o primeiro atendimento na UPA e depois foi transferida aqui para o hospital da restauração. Segundo os enfermeiros, Cristiane estava consciente quando foi retirada da ambulância. Antes de ser levada para o bloco cirúrgico, o sargento Emilton Diniz conversou com a vítima na recepção do HR. Ela chegou consciente, lúcida, prestou informações, dizendo que a pessoa que tinha desferido os disparos contra ela tinha sido um galego, que tinha anunciado o assalto e posteriormente efetuado oito disparos. Eu sei que essa história não procede, mas já visto que ninguém faz um assalto e automaticamente dispara oito tiros contra uma pessoa. Cristiane Lopes estava na cirurgia quando o sargento recebeu a informação de que ela não havia resistido aos serimentos. Até o momento não apareceu ninguém para prestar informações como parente da vítima. A única coisa que a gente encontrou com ela foi a carteira de identidade, como também a carteira de acompanhante de um presidiário, que é o esposo da mesma, se encontra recolhido ao presídio. Qual o presídio, sargento? Não sabia informar qual o presídio, porque na carteira consta apenas o sistema penitenciário, mas não disse qual a colônia penal onde ele se encontra recluso. Tendo os dados do preso, automaticamente o sistema e a polícia civil que vai começar as investigações já podem identificar quem é o presidiário e automaticamente começar por aí saber se parte de lá ou se é alguém que não gostava do seu marido que se encontra preso.